O que é importante destacar os diversos segmentos da sociedade que vêm nesta luta combatendo o uso do agrotóxico? Enquanto relator na subcomissão da Câmara Federal, que com visitas técnicas, com audiências públicas, com as cultas, podemos constatar o uso indevido, abusivo do agrotóxico em todo o país. E um dos lugares que me chamou muito a atenção é o município de Unaí, onde, além do uso abusivo, utilizando aeronaves, algumas regulares, outras não, podemos constatar a utilização do agrotóxico para antecipar as colheitas. Por isso que denúncias feitas, como a do Freijo Vandre, da Edivane, que mostra que ainda o veneno está no feijão, feijão Unaí, mostra que há forçosa colheita do feijão. Antecipando a colheita, 15 dias, 20 dias, eu pude testemunhar isso. Então, são denúncias importantes que a justiça, ou a verdadeira justiça, que o Ministério Público tem que punir quem está envenenando o povo. Tem que punir quem está envenenando o campo e a cidade. E assim também esgotando a nossa mãe terra. Isto sim, é um comportamento criminoso. Por isso que a nossa luta na Câmara, ela continua, porque nós temos que produzir alimento que garanta saúde e vida para o nosso povo. Este é o desafio nosso agora, na Subcomissão de Segurança Alimentar da Câmara, da qual sou presidente, da gente avançar na produção agroecológica. Porque está muito claro que é possível produzir em quantidade também. Ou seja, alimentar não só o nosso Brasil, mas contribuir com o mundo na produção de alimento sem a utilização de veneno. Parabenizo a Via Campesina, a CPT e na pessoa do Freijo Vandre, ao Camp e a Cidade, que está organizado fazendo este enfrentamento. E muitos servidores da Anvisa, da Fiocruz, que estão também com este compromisso. O Brasil tem que ser o campeão de produtos agroecológicos. O Brasil tem que ser campeão na produção de alimento que garanta saúde e vida para o nosso povo. E não da utilização de veneno. E infelizmente, somente em Unaí, são mais de 1.200 casos de câncer. Isso catalogado, comprovado. Índice igual a esse, em nenhum lugar do mundo a gente tem. Isso está claro, a consequência da utilização abusiva do veneno. Isso tem um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal do Paraná e da própria Fiocruz, que prova esse nexo direto do agrotóxico com o câncer. E é um absurdo. Quando esse veneno chega na alimentação infantil, como nas escolas. Nas escolas. Então, nós da cidade, do campo, temos que nos unir para combater este modelo de produção perverso e criminoso do nosso país. E queremos é contar com o Ministério Público, contar, sobretudo, com a justiça. Para defender a vida e não a morte. Hoje é 26 de dezembro de 2011 e nós estamos aqui no município de Arinos, na casa da Edvânia, que trabalha numa escola aqui no município. Edvânia, o feijão de Unaí deu problema na escola que você trabalha? Quando as serventes estavam cozinhando, arrecendeu uma caatinga muito forte, um cheiro forte. Quando a gente foi lá olhar, era o cheiro do veneno. Tivemos que jogar mais de 30 quilos de feijão fora, porque não tinha condições de ser consumido. E que tipo de... tinha marca o feijão? Que tipo de feijão que era? Feijão Unaí. Feijão Unaí? Unaí. E isso veio para a merenda escolar? Veio para a merenda escolar. Mas isso não só na escola, até mesmo na casa da gente, quando você vai cozinhar, compra o feijão, que vai cozinhar, o cheiro está forte do veneno. Você tem que deixar de molho um dia antes para conseguir comer, porque senão a caatinga é muito forte. Edvânia, o deputado Padre João já fez uma pesquisa, soltou um relatório mostrando que Unaí se tornou campeão em número de câncer no Brasil, campeão na produção de feijão e também campeão no uso de agrotóxicos, né? Já tem, são milhares de pessoas com câncer, a cada ano aparece mais 1260 pessoas com câncer. Você então está sentindo na pele, e houve o pessoal comentar que a realidade é essa mesmo? Não só na pele, qualquer um, se for olhar qualquer cantineira que trabalhou na escola nesse período de 2011, quando abre o pacotinho de feijão, vem o cheiro forte e não tem condições. Elas passam a colocar um dia antes de molho na água, para tornar, lavar no outro dia, relavar de novo para conseguir fazer para os alunos. Edvânia, em Unaí, inclusive o prefeito já está construindo lá um hospital do câncer, né? Porque a quantidade de pessoas com câncer está muito grande. Você tem notícia, você aqui no município de Arinos também está, tendo muita notícia de pessoas com câncer? Tenho sim, até a associação do câncer em Arinos, eles montaram a associação, e eu conversando com o pessoal de Leia, eles falaram que está aí um grande número de pessoas com câncer em Arinos também. Ok, então agora em 2012 a campanha da fraternidade vai ser sobre saúde pública, né? E a saúde também passa pela alimentação, né? Isso. Procurar consumir uma alimentação de qualidade, saudável. É, tanto é que nós agora estamos aqui na escola, nós estamos plantando feijão, né? Para ver se sai um pouco de comprar esse feijão de Unaí, porque é muito grande a concentração de veneno. Então o certo é que feijão Unaí, perigo na certa. Feijão Unaí, isso, feijão Unaí. Perigo na certa. Na certa. Obrigado, tá? Hoje é 28 de dezembro de 2011, nós estamos aqui no município de Arinos, na casa do meu primo, Oston Fernandes Moreira. Tudo bem, Oston? Tudo bom. Oston, eu estou assim a bismar de ver a quantidade de agrotóxico que muita gente está reclamando do feijão que está sendo produzido em Unaí. Você está ouvindo muito falar essa questão de feijão envenenado, que está fazendo mal para a saúde do povo? Estou. Toda vez a gente sai aí nas fazendas, o que o povo fala é isso, que abre o saquinho de feijão e não consegue nem cozinhar por causa do mau cheiro que sai do saquinho de feijão, do feijão. E o borrifamento, o povo está jogando muito feijão, veneno no feijão? Muito, muito. Você já viu isso de perto? Inclusive, sexta-feira passada, dia 23, eu vinha de Formosa, eu vinha de Brasilinha para Formosa e até passou, eu estava borrifando de avião e um avião passou baixinho, deu uma borrifada na caminhonete nossa. Mas você estava com os vidros fechados? Estávamos com os vidros fechados, só que nós não aguentamos o mau cheiro, ele teve que parar o carro e encostar no posto e lavar. Mandou lavar o carro? Mandamos lavar o carro. E depois você já ouviu falar também de outras pessoas que foram receber, foram enxovalhadas de veneno molhado também? Já, inclusive esse pessoal que vinha comigo, eles falaram que ia de moto e uma vez o avião deu um banho neles também com veneno. E aí ficaram todos molhados na moto? Todos molhados e tiveram até que jogar a roupa de motoqueiro fora porque não estava aguentando o mau cheiro. E dá dor de cabeça? Dor de cabeça e mal estar, né? E como é, Washington, como é que você está enfrentando essa questão? Está comendo feijão? Como é que está sendo a situação? Não, hoje eu produzo. Planto o próprio feijão? Planto feijão para minha despesa e não consigo mais comer feijão produzido aí nas lavouras. Ok, você acha que é provável que o número crescente de pessoas com câncer tem relação com essa questão do veneno? Com certeza. E você está observando também na região aqui, tem muita gente que largou de capinar e hoje está, como diz, capinando, jogando veneno em cima do mato? Quase todo mundo na região faz isso hoje. Jogando randarpe, grifosato, vocês traem, né? Aham, é herbicida, né? O que o pessoal alega? Porque quando eu era pequeno, na região aqui, a gente plantava e capinava na enxada. O que mudou? Ah, eles alegam que fica mais barato o custo, né? Um litro de veneno aí hoje custa 12 real. Você bate ele no meio dia numa roça aí que você ia gastar hoje 100, 200 conto para limpar na enxada. E aí, depois de alguns dias, o mato seca mesmo? Seca tudo. Só que aí o veneno fica lá na terra, né? É, o veneno fica na terra. Então, está feito o alerta aqui, a partir da casa do Washington Fernandes Moreira, meu primo aqui no município de Arenas. Um abraço e muito obrigado por esse depoimento aqui, tá, Washington? Tá bom, obrigado a você. Um feliz e sublime 2012 para você. Obrigado. 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 Obrigado.